E aí pessoal, a pergunta que eu deixo hoje para vocês é assim, dá para produzir leite a pasto só no pasto? Com certeza dá. Eu vou mostrar para vocês aqui as duas vacas que eu ordenho e a quantidade de leite que elas dão. Elas dão esse pasto só na pastagem, mas um sal mineral. No sal mineral a gente faz uma misturinha com milho para dar um pouco de energia, já que a proteína vem toda do pasto. Vou mostrar aqui para vocês. Leite no taro, medimos aqui. Vamos ver se pega na régua aqui. 16 litros essas duas vaquinhas aqui. Duas vaquinhas Jersey. Pode parecer pouco leite à primeira vista. Ah, são só 16 litros de duas vacas. Mas, se pegar de manhã e de noite, essas vacas dão uma média de 15, 16 litros de leite totalmente a pasto. Aqui elas ganham assim, farelo de milho no coxo, meio quilo para as duas. É um cheiro para elas entrarem aqui dentro da estebaria. É totalmente a pasto. Então, se eu forçasse um pouquinho essas vacas, daria um pouquinho de silagem, um pouquinho de ração ou um pouco mais de farelo de milho, tranquilamente essas vaquinhas chegariam a ser os 20 litros de média, com custo baixinho. Só que, hoje, na atual configuração que eu quero trabalhar, eu vou preferir produzir assim, 15 litros de média no pasto. Claro, quando eu começar a vender leite, eu vou complementar um pouquinho isso aí com farelo de milho no coxo, para não ter problema de crioscopia no leite, esse tipo de coisa assim, que vem em relação à nutrição. Então, a nutrição a gente vai fazer ela de acordo com o que precisar em cada momento, de acordo com cada pastagem. Isso que nós estamos numa estiagem, então os pastos eles não estão como deveriam estar, os pastos já estão ficando secos, com pouca água, enfim, murchos. Então, eles ainda não estão como deveriam estar num clima normal. Mas é essa a proposta que a gente vai ter aqui na propriedade. Se você pegasse 10 vacas produzindo 15 litros de média num sistema só a pasto, a gente teria 150 litros de leite por dia, com um custo muito baixinho, com uma estrutura muito simples, sem grandes investimentos. E é essa a forma que eu quero trabalhar com produção de leite. Vai ter momentos que a gente vai ter que dar um pouco de silagem, vai ter momentos em que a gente vai ter que aumentar um pouco a ração. Tudo vai depender da situação do momento. Hoje, essas duas a gente não está forçando, porque esse leite aqui, por exemplo, é um leite que vai ser tratado para terneiro. A sobra a gente faz queijo, a gente usa na propriedade. E está dando para terneirada aí de três meses para cima, que nem precisava mais de leite a gente está dando, já que está sobrando aqui. Mas daqui mais um mês e meio, dois meses no máximo, a gente vai começar a comercializar o leite. E vai ser esse o nosso modelo de produção de leite. Quando der, totalmente a pasto, complementação, só para a gente equilibrar a dieta das vacas, no que precisar. E eu julgo que vai precisar, provavelmente, só de farelo ou de milho. Porque pastos com manejo que a gente tem, adubação que a gente tem, são pastos aí que chegam tranquilamente a 20, 22% de proteína bruta. Então, não tem necessidade de a gente dar ração para as vacas. Necessidade só seria a energia por não tratar silagem. Então, isso que a gente vai adequar nos nossos animais. Mas é isso aí. Não é muito leite? Não. Mas é um leite com custo desse tamanhinho aqui. Não tem ração, não tem silagem. Então, o que se trabalha geralmente aí com custos, colocando todo o custo junto de instalação, equipamento envolvido na atividade de leite, chegando aí a 1,50, 2 reais ou mais de custo por litro. Nós aqui vamos trabalhar com um custo, provavelmente, muito abaixo de 1 real nesse sistema mais simples, usando adubação de jato suíno. Nós vamos começar a usar adubação com pó de rocha. Enfim, vamos trabalhar num sistema bem sustentável e tentar produzir o leite ao custo mais baixo possível. Não pensando em volume, mas pensando em lucro por litro. Que eu acho que isso hoje é o principal dado que o produtor tem que analisar. Todo mundo se preocupa em volume, volume, volume. Quero vacas de 30 litros, quero produzir 20 mil litros de leite por hectare, 30 mil por hectare. Só que no final a gente não vê o lucro que fica e a gente não vê a intensidade da atividade que acaba prejudicando a terra também no longo dos anos. E o investimento alto em estrutura para conseguir fazer isso. Então nós vamos no caminho oposto.